Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Capela de São José, você que está aqui presente no Santuário Nacional e você que também acompanha através do Aparecida ao Vivo e redes, o Portal A12 do Santuário Nacional. O nosso boa noite. Hoje celebramos São Clemente Maria Hofbauer. Jesus veio elevar à perfeição o que estava no Antigo Testamento. Por isso, ele nos diz, não penseis que vim abolir a lei dos profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Porém, agora a lei é a sua pessoa e o seu ensinamento, pois realizou-se a plena aliança do Pai com a humanidade. Nele está o desígnio da palavra do Pai, que salva e liberta. Ele é a raiz de todas a Sagrada Escritura. Irmãos e irmãs, fiquemos de pé para acolhermos a procissão de entrada com o nosso canto de entrada, o número 7 do nosso folheto. Cantando todos juntos. Senhor, tende compaixão Do vosso povo que acolhe a conversão Reacendei em nós a chama batismal Ó, dai-nos luz e vosso perdão E acendei em nós a chama batismal Ó, dai-nos luz e vosso perdão Tendi pedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão do vosso amor, purificai-me Do meu pecado todo inteiro Vem lavar-me E apagai completamente a minha culpa Todos juntos Senhor, tende compaixão Do vosso povo que acolhe a conversão Reacendei em nós a chama batismal Ó, dai-nos luz e vosso perdão Fraternidade e fome Dá-lhes vós mesmo de comer O Senhor vem nos dar de comer Nos ensina a dar de comer Meus irmãos e irmãs, uma boa noite pra vocês Boa noite Isso, gostoso ouvir o boa noite de vocês Vocês que nos acompanham através da web Aparecida ao vivo Pra vocês também a minha saudação A toda a sua família Eu sou o padre Rubens Gomes de Carvalho Missionário Redentorista E com muita fé E com muita vontade De acolher a palavra De viver a palavra Quero estar com vocês Nesse mistério profundo A nossa fé O centro da nossa vida cristã Mas também nos acompanha Para rezar conosco Um grande missionário Da CNBB e do Brasil Vem cá se apresentar Uma boa noite a todos e todas Sou o padre Patrick Sou mineiro da Diocese de Luz No centro-oeste do estado de Minas Gerais E trabalho Moro e trabalho em Brasília Onde eu acompanho as atividades Do Episcopado Brasileiro Estou aqui em Aparecida Preparando a Assembleia dos Bispos Que vai acontecer no próximo mês Estarão aqui em torno de 400 400 e poucos bispos De 19 a 28 de abril Então agradeço ao padre Rubens A acolhida E a graça de celebrarmos juntos Nesse momento Merece um acolhimento Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Orientai-me aos passos Senhor Segundo a Vossa palavra E que o mal Não nos domine Irmãos e irmãs A voz Paz e fé Da parte De Deus Nosso Pai A graça E alegria Do nosso Senhor Jesus Cristo No amor E na comunhão Do Espírito Santo Estejam Convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Acolher o amor Acolher a palavra Viver a palavra Anunciar A palavra E receber o corpo E o sangue do Senhor E convivermos fraternalmente Na Eucaristia E depois Na nossa missão No mundo Por isso É o momento De nos estarmos Bem preparados Para essa celebração E para a nossa vida De cristão E de cristã Na sociedade Senhor Que nos mandasses Perdoar-nos Mutuamente Antes De nos aproximar Do vosso altar Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Que na cruz Desses o perdão Aos pecadores Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Que confiastes A vossa igreja O ministério Da reconciliação Tende piedade Tende piedade Por isso Por isso Domingo Domingo Também É muito Importante A gente Para tudo Nos encontramos Com os irmãos Para celebrar O nosso Deus Eu vou dizer Assim Convidar Vocês Oremos E você No seu coração Põe a sua intenção Colocamos as intenções Também de todos Aqueles que deixaram Para essa santa missa A sua intenção Queremos Queremos também Lembrar Do aniversário De ordenação Sacerdotal Do padre Lúcio Marcos Bento Redentorista Aniversário Natalício Diana Giovannazzi Vila Moisés Bezerra Menezes Que o Senhor Os abençoe Pelas romarias De Minas Gerais Ubaporanga Pelas outras romarias Que não colocaram A intenção Mas nós rezamos Por vocês também Quero também Colocar aqui A intenção De uma Nostra Ministra Da pastoral Da acolhida Do santuário Falecida No sábado A Dona Maria Elisabeth Martins Que o Senhor Atenha Ela que acolhia Com tanto carinho Os nossos irmãos Romeiros Através do nosso Ministério Da acolhida Aqui do santuário A Dona Maria Elisabeth Tem a vida Plena Coloco também A intenção De cada um De vocês E de vocês Aí também Em casa Viu Vocês também Estão aqui Comunhão dos santos Vocês também Eu lembro também Do meu cunhado O Rafael Rezende da Silva Está muito doente Lá em Taubaté E o Senhor Cuide dele Junto com os médicos Com a família E por todas as pessoas Que pediram e recomendaram As nossas intenções E na intenção Do nosso querido Padre Padre Você tem alguma intenção Irmão? Apesar também Pelo bom êxito Da Assembleia E por todas as pessoas Que sempre Pedem as nossas orações Assembleia Que será no próximo Mês de abril Oremos Pelos meus parentes Lá de Santa Cruz Do Rio Pardo Ourinhos Tassiba Ó Deus De bondade Concedei Formadas Pela Observância Da quaresma E nutridos Por vossa palavra Saibamos Mortificar-nos Para vos servir Com fervor Sempre Unânimes Na oração E vós que sois O Deus Todo misericordioso E em favor Do vosso povo Ornace São Clemente Maria Rolfo Bauer Missionário Redentorista Um zelo Singular Pela salvação Das almas E por ele Anunciastes O reino Da vossa graça Concedei-nos Por sua intercessão Conservar A fé Que ele Ensinou E viveu E progredir No caminho Que ele Nos indicou Com o exemplo Da sua vida Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho E convosco Vive reino Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Agora vamos nos assentar Atentamente Ouvir aí A nossa leitora E os nossos leitores Que vão expressar A vontade de Deus E nós vamos ver No Evangelho Que é fundamental A gente ouvir Para Profundar E viver Muita atenção Na palavra de Deus Não é o nosso leitor A nossa leitora Estará lendo O próprio Senhor Deus Anunciando A sua palavra Leitura do livro Do Deuteronômio Moisés Falou ao povo Dizendo Agora Israel Ouve As leis Os decretos Que eu vos ensino A cumprir Para que Fazendo Vivais E entreis Na posse Da terra Prometida Que o Senhor Deus De vossos Pais Vos vai dar Eis que Vos ensinei Leis E decretos Conforme O Senhor Meu Deus Me ordenou Para que O pratiqueis Na terra Em que Ides Entrar E da qual Tomareis Posse Vós Os guardareis Pois E os Poreis Em prática Porque nele Está A vossa Sabedoria E inteligência Perante Os povos Para que Ouvindo Todas Estas Leis Digam Na verdade É sábia E inteligente Esta grande Nação Pois Qual é A grande Nação Cujos Deuses Lhe são Tão próximos Como o Senhor Nosso Deus Sempre Que O invocamos E que Nação Haverá Tão Grande Que Tenha Leis E decretos Tão Justos Como esta Lei Que hoje Vos ponho Diante dos olhos Mas toma Mas toma Cuidado Procura Com grande Zelo Não te Esqueceres De tudo O que Viste Com os Próprios Olhos E nada Deixes Escapar Do teu Coração Por todos Os dias De tua Vida Antes Ensina-o A teus Filhos E netos Palavra Do Senhor Graças a Deus Glorifica o Senhor Jerusalém Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Jerusalém Ele envia Suas ordens Para a terra E a palavra Que ele Discorre Veloz Ele faz Cair a neve Como lã E espalha A geada Como cinza Glorifica o Senhor Jerusalém Jerusalém Anuncia A Jacó Sua palavra Seus preceitos Suas leis A Israel Nenhum Nenhum povo Recebeu Tanto carinho A nenhum outro Revelou Os seus preceitos Glorifica o Senhor Jerusalém Jerusalém Amém Louvor a vós Ó Cristo Rei da eterna glória Louvor a vós Louvor a vós Ó Cristo Rei da eterna glória Louvor a vós Ó Cristo Ó Cristo Rei da eterna glória O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir Mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo se cumpra Portanto Quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Porém Quem os praticar e ensinar Será considerado o grande no reino dos céus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Nossa assembleia está reunida Aqui no santuário Que é sempre casa de Deus Em primeiro lugar O santuário é lugar da santidade por excelência Santuário é dedicado sobretudo Local da presença de Deus E é dedicado agora sim Aqui a mãe aparecida Nossa senhora aparecida Então nós que estamos aqui no santuário De aparecida Casa de Deus Dedicada a Maria Nós somos reunidos Para ouvir a palavra Para viver a palavra E transmitir a palavra Que aqui é o alimento Para a nossa existência Que unida ao alimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus Nos fortalece Para que a gente possa começar a nossa missão A missa vai terminar Agora começa a missão E vocês que estão em sintonia conosco Muito bom Sejam sempre bem vindos aqui Através do nosso aparecido ao vivo Vocês também fazem parte desta assembleia Porque vocês são cristãos Estão enxertados em Cristo E formamos o grande corpo místico de Cristo E hoje Nessa quarta-feira Da terceira semana da quaresma Que é o tempo de reflexão mais profunda Do mistério Do amor de Deus extremado em Jesus Até a morte e morte de cruz Nós somos convidados No dia de hoje A valorizar A palavra De Deus É um chamar a atenção No finalzinho do evangelho Jesus Cristo Diz Para nós Sermos fiéis A palavra Quem as praticar E ensinar Será considerado Grande no reino dos céus Aquele que Não praticar E ensinar O contrário Será O menor Então a palavra de Deus hoje É para que a gente faça Um exame de consciência Qual que é a importância Na palavra de Deus Na palavra de Deus Na minha vida Nós somos Cristãos Outro Cristo Cristo significa Ungido Para a missão Pelo batismo Nós somos Nós somos enxertados Nós somos enxertados No Senhor Jesus A palavra do Pai O tema hoje é a palavra E uma palavra E uma palavra E uma palavra viva Não é a palavra morta Do livro Mas é a palavra viva Que é Cristo E nos Envolve Para que a gente seja Aquilo Que a primeira leitura Nos lembrou O mandamento De Deus Nos prepara Para a definitiva Realidade Do reino De Deus Que era no Antigo Testamento A terra prometida Era o sonho Sair da escravidão Do Egito E a palavra Para orientar A pessoa Para ir Para a terra prometida Para nós Cristãos Hoje A terra prometida É o reino De Deus Que não é só lá É agora Que a gente tem que trabalhar Com essa palavra Que Jesus vai nos ensinando Para que a gente Transforme esse mundo Gente Nós somos missionários Discípulos e missionários Jesus diz Que nenhum só jota Nenhum só pingo Vai ser tirado De toda a palavra de Deus Só que a palavra de Deus Foi sendo enferrujada Acrescentaram coisas Que não pertenciam a palavra Ou interpretavam De maneira errada Então se tornou Uma coisa assim Seca Dura Era rigorismo Demais Aí vem Jesus Para dizer Que é nada disso É a palavra dele Para nos conduzir Para o reino Definitivo Que já começa aqui E Jesus quer Que nós amamos A palavra Acontece Meu irmão Minha irmã Que a gente esquece Da palavra Não podemos Demonizar As redes sociais Não Mas elas estão Tomando conta Da palavra de Deus No lugar Da palavra de Deus Tem cristão Católico E não E não Pega E não pega a Bíblia E pega outras coisas E a palavra de Deus É vida Eu não vim abolir Eu vim dar cumprimento A palavra de Jesus Porque a palavra Nos conduz Para a vida plena Outra coisa Importante Meu irmão Minha irmã Antigo testamento Observem a palavra Porque a palavra Vai conduzir vocês Para a terra prometida Vivam a palavra Para que a palavra Fortalece vocês Para dar testemunho Que todos vendo vocês Pensem Como o Deus Dos judeus É um Deus Diferente Amigo Amoroso Né A palavra Transforma A palavra Às vezes A gente pensa Que é para rigorismo Infelizmente Muitos Hoje em dia Também Estão tornando A palavra de Deus Dura De ser assumida Palavra difícil Torna a palavra Áspera Coloca observações E mandamentos Na palavra de Deus Que não é O que Deus quer A gente precisa Conhecer melhor A palavra de Deus Estudar A palavra de Deus Para que ela tenha Tenha um sentido Dentro de nós E a gente sinta Uma palavra de Deus Como a palavra de Deus Conforme dizia O Antigo Testamento É doce É claro que o mundo Vai esquecendo Vai esquecendo da palavra É a exigência Do mundo Para nós Muitas vezes É uma exigência Que leva a gente A ter que se sacrificar Para a gente Não ir na onda Do mundo Vai ir na onda É a palavra de Jesus A palavra de Deus É para ser acolhida E preparar A sociedade Para que Vendo nos cristãos E eles cumprem Como Jesus disse Eu vim para cumprir Eu vim para dar testemunho Eu vim para realizar Um projeto novo E nós cristãos Assumindo esse projeto De Jesus Sejamos sinais Do jeito Do amor de Deus Para que o mundo Se converte Jesus foi até a cruz Não porque Deus queria Que Jesus morresse Na cruz Deus não é masoquista De querer Que o nosso sangue Derramada Para justificar-nos Diante dele Quem nos salva É Jesus Quem nos salva É a palavra De Deus vivida Só que às vezes A sociedade Que não se converte Muitas vezes Porque nós não Damos o testemunho Do Senhor Jesus Essa sociedade Nos crucifica E muitas vezes A gente sente Uxa Como é difícil Ser cristão Mas quem foi A minha frente É o Senhor Jesus Eu gostaria Tanto Meu irmão Minha irmã Eu voltarmos Para a nossa casa Saindo desse santuário Da morada De Deus Dedicado A mãe A gente Tivesse um compromisso Maior Com a palavra De Deus Porque Deus Precisa da gente Parece que não Mas precisa Nós somos Os discípulos Do Senhor Nós não podemos Ter uma religiãozinha Mais ou menos Temos que ser Fiel É claro Que nós temos Fraqueza Temos dificuldades Temos pecado Mas Deus Tem misericórdia Ele quer ver A nossa sinceridade Deus é pecando Deus Mas pecou Mas Está firme Está com vontade De mudar Por isso Eu não posso Julgar ninguém Como Jesus Não julga Porque muitos Que as vezes Aparentemente Parece que são Pagãos São ateus Fazendo o bem Estão vivendo Na consciência O projeto De Deus E são exemplos Para o mundo Quantos missionários Quantos leigos Que dão a vida Pelo evangelho Quantos Porque amam A palavra De Deus Porque acolhem A palavra De Deus E nós estamos No santuário Dedicado a Maria E o que Ela diz Para nós Faça tudo Façam tudo Mais uma vez Façam tudo E quem é Jesus O verbo De Deus A palavra De Deus 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 não Manda Recado Ele manda O seu filho Que é a palavra Dele E Maria Pede Para a gente Fazer tudo O que Jesus Diz Aí a gente Tem uma Verdadeira Devoção A Maria É verdade Que bom Vocês vieram Ao santuário De Nossa Senhora Eu tenho a graça De morar aqui Como missionário Vamos aprender Com Maria A conceber O verbo Dentro de nós Vamos Pedir a Maria Que possamos Gerar Jesus E a palavra Que Jesus É para o mundo Para a nossa família Nosso trabalho Nosso lazer Nosso dia a dia Nós temos Que ser Diferentes Como o antigo Testamento Na primeira leitura De hoje diz Né E todos Fiquem abismados O testemunho Dos cristãos Celebramos hoje Também São Clemente Maria Hoff Bauer Missionário Redentorista Que nasceu Na Tchecoslováquia Na Morávia Antiga Na Europa E morreu Aos 69 anos Que teve Uma vida Entregue Para Deus Na busca Do que Deus Queria Tentou Ser seminarista Em diversos lugares Não acolheram Foi monge Também não deu certo Indo para Roma Um dia Para o voto Do ano 1790 Ouvi um sino Bater lá em Roma E foi naquela igreja E ficou admirado Com a pregação Com a celebração E foi saber Quem são Esses padres E falaram Os missionários Redentoristas De Santo Afonso E ele disse Eu serei Um redentorista E foi um redentorista Já com certa idade Correu A 69 anos Lutou Pelo bem De todos Pelo bem Da palavra Da caridade Cuidando de orfanato Cuidando De universidades Foi até preso Inclusive Lá na prisão Ele escreveu o seguinte Preso numa fortaleza São Clemente escreve Nós nos abandonamos Na sorte Que a vontade De Deus Nos reserva Nós nos abandonamos Na sorte Que a bondade De Deus Nos reserva A vida dele Foi tão tumultuada O padre Estava lembrando Escreveram um livro Sobre ele O título é esse aqui De fracasso Em fracasso Mas perseverou Somos cristãos Meus irmãos São Clemente Era cristão de fibra Sejamos também O mundo precisa da gente O mundo Precisa da gente Mas não quer a gente Mas nós temos Que dar o testemunho E é isso Que a palavra de Deus Nos pede Jesus não veio Derrubar a lei Veio cumprir a lei Transformando aquilo Que na lei Muitas vezes Tornaram pesado Massacrante Sejamos esses missionários Na nossa cidade Na nossa paróquia Você ama a sua paróquia? Você participa Da sua paróquia? Você é missionário Na sua paróquia? Você ajuda O seu parco O seu bispo? É Nossa missão Que Deus Conta conosco Jesus foi para o céu Está glorificado Agora nos envia O Espírito Para que o Espírito Consiga um lugarzinho Dentro de nós Para sermos Continuadores Da missão De Jesus Pensamos um pouquinho Nisso? O que podemos fazer? Agora é a hora De nós Dizermos para Deus O que precisamos Que a nossa comunidade Precisa Vamos ficar de pé Para fazermos A nossa Prece Da comunidade Fortalecei-nos Ó Deus Todo poderoso No ensinamento Do vosso filho E em vossa bondade Ouvi o vosso povo Que vos suplica Senhor Dai-nos a vida E a paz Senhor Dai-nos a vida E a paz Dai vosso vigor divino E misericordioso A vossa igreja E assim Ela cumpra Com fidelidade Sua missão Rezemos Senhor Dai-nos a vida E a paz Transformai Nossas comunidades Em sinais vivos E transparentes De vosso reino Pela prática Da justiça E da solidariedade Rezemos Senhor Dai-nos a vida E a paz Inspirai Nossas atitudes Gestos E palavras E fazei-nos Construtores E sinais Da verdade De Cristo Rezemos Senhor Dai-nos a vida E a paz Peço a caridade De vocês E através Da oração De vocês Por intercessão De São Clemente Missionário Redentorista Vocês peço Pela nossa Congregação Do Santíssimo Redentor Somos Cinco mil Missionários No mundo todo Na nossa Província de São Paulo Somos 180 Missionários Precisamos Atenção De São Clemente Para que Mesmo de fracasso Em fracasso Não desanimemos Nesse mundo Que precisa de Deus Que nós Redentoristas Possamos Confirmar A nossa fé Através Da atitude De São Clemente Mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Podemos nos assentar É o momento Da gente Preparar as oferendas Que se transformarão De todos De todos E assim Sejamos verdadeiramente Missionários e missionárias Do Senhor Cantemos Número 14 Do nosso folheto O vosso coração De pedra Se converterá Em novo Em novo Coração O vosso coração De pedra Se converterá Em novo Em novo Coração Tirarei De vosso peito Vosso coração De pedra De pedra No lugar No lugar Colocarei Novo coração De árvore O vosso coração De pedra Se converterá Em novo Em novo Coração O vosso coração de pedra se converterá em novo, em novo coração. Dentro em vós colocarei, plantarei o meu espírito e amareis os meus preceitos, seguirei o meu amor. O vosso coração de pedra se converterá em novo, em novo coração. Todos juntos. O vosso coração de pedra se converterá em novo, em novo coração. Oremos, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, com estas oferendas, as preces do vosso povo e a nós que celebramos estes mistérios, por defender-nos de todos os perigos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração eucarística número 7, com o prefácio da quaresma número 3. Oração eucarística número 7. Quem quiser acompanhar aí pelo celular, né? Só colocar a oração eucarística número 7. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo Senhor nosso. Vós acolheis a nossa penitência como oferenda a vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando o nosso orgulho, nos convidam a imitar a vossa misericórdia, repartindo pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, cantando com muita alegria a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Deus do Universo. Olhai o vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito para que essas oferendas se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável. Pois o vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra, o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Seando com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo, Ao fim da ceia, Jesus sabendo que ia reconciliar todas as coisas, Pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente E passou o cálice a seus amigos, dizendo, Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembramos-nos de Jesus Cristo, Nossa Páscoa e certeza de paz definitiva. Hoje, celebramos a sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar a vossa graça. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Todos. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, Fazendo-os participar do único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, No qual todas as divisões sejam superadas. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Orlando. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, Até o dia em que, diante de vós, formos santos com os vossos santos. Ao lado da Virgem Maria, Senhora da Conceição Aparecida e dos Apóstolos, Com nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos a vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, Poderemos cantar a ação de graças do Cristo, que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa. Vamos oferecer o Cristo ao Pai, na unidade do Espírito Santo, Por tudo aquilo que Deus Trindade Santa é por nós, Que Jesus veio realizar em nome da Trindade Santa. Rezemos juntos, Por Cristo E em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra, toda glória, Agora e para sempre. Amém 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 É a oração da fraternidade Vamos chamar Deus de Pai Vamos chamar o que Deus nos dá para partilhar como nós Em sintonia com Deus que é misericordioso e doador de tudo. Em sintonia com aqueles também que sabem repartir o pão Nesse tempo de fraternidade e fome. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, dizendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudá-los pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a experiência e a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Tempo que a gente precisa pedir muita paz, e Jesus é a nossa paz. Só que cada um de nós tem que ser paz para o irmão, e o nosso mundo está tão conturbado, não é verdade? Sobre as nossas famílias, as famílias estão perdendo o sentido de fraternidade. Vamos pedir a paz todos juntos? Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã ao seu lado, e diga a paz esteja com você. Para que a gente tivesse essa paz, ele se tornou o Cordeiro que entregou a vida por nós. Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Retirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus 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 Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém Nos guardem para fazer o bem, não para a gente se esconder. Número 17 do folheto O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mas de toda palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração, o mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mas de toda palavra da boca de Deus. Vós me ensinarei, Senhor, o caminho da vida, perfeita é a alegria em Vossa presença. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento. Rogai por nós. Oremos. Santifiquem-nos. Santifiquem-nos, ó Deus, essa mesa celeste da Eucaristia, da qual participamos, para que, purificando-nos de todo erro, ela nos torne dignos das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos na casa de Deus, consagrada a sua Mãe, a Senhora Maria de Nazaré, aqui no Brasil, com o título de Aparecida. Vamos nos aproximar de Maria, então, se alguém quiser se aproximar aqui da imagenzinha de Nossa Senhora. Lembrando que essa imagem é uma facsímile, uma cópia perfeita da imagem que não sai lá do seu lugar, do seu trono. Se alguém quiser se aproximar, nós vamos rezar a consagração à Nossa Senhora, a consagração oficial. Pode chegar ali perto, pode estender a sua mão, ou esquerda, ou direita, não importa. O importante é entregar-se a Maria. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve, propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Abençoai-me, ó Mãe querida. Abençoai-me, ó Mãe querida. Abençoai-me, ó Mãe querida.